Clássico majestoso, o Corinthians de São Paulo é um clássico muito tradicional na cidade paulista. Que bolão do Vitor de Meles, o Otero vai chegar, vai chegar, chegou, chegou e chutou! Gol! 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 É do time do Papa! É do Corinthians! O Otero abre o placar! Um passe sensacional do Vitor de Meles, ele estava atrás do meio campo, botou o Otero para correr, ele chegou, conduziu e chutou para o fundo da rede! Abre o placar do Timbalo Majestoso!